Encontrei o Padre Fermino da Igreja Ortodoxa, tudo bem Padre? Tudo bem Solange, bom encontrar você aqui nesse evento E tá gostando, vocês também estão expondo, conta pra mim Sim, graças a Deus estamos expondo aqui nesse ano É o terceiro evento que a Lúcia está realizando E a Igreja Ortodoxa participando desse momento Também se apresenta a todos os noivos, não só de Jaú Mas também de toda a região Abrindo assim uma oportunidade para que a pessoa tenha O seu casamento diferenciado Uma cerimônia particular, uma cerimônia própria Do jeito que ela gostaria que fosse realizada E nós aqui, com a graça de Deus, estamos aí Fazendo esse momento tão bonito junto com vocês Ficamos muito felizes de encontrá-la aqui Vamos curtir tudo que vai acontecer aqui, Padre? Com certeza, venham, participem Porque é um momento muito lindo E é uma oportunidade de você abrir a cabeça Para novas ideias e novas tendências Que estão acontecendo, não só em Jaú Mas em toda a região, vamos dizer, em todo o mundo Estamos crescendo, com a graça de Deus